Ladainha a Santo Antônio Santo Antônio, ou Fernando Antônio de Bulhões, seu nome de nascença, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto do ano de 1195. De família nobre e rica, era filho único de Martinho de Bulhões, oficial do exército de Dom Afonso e de Tereza Taveira. Sua formação inicial foi feita pelos cúnicos da Catedral de Lisboa, protetor das coisas perdidas, protetor dos casamentos, protetor dos pobres. É o santo dos milagres e fez muitos ainda em vida. Durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos cegos, surdos, coxos e muitos doentes ficavam curados. Redigiu os sermões, tratados sobre a quaresma e os evangelhos, que estão impressos em dois grandes volumes de sua obra. Agora, oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Jesus, ouvirmos, Jesus, atendermos, Pai Celeste, que sóis Deus, tende piedade de nós, Filho Redentor do Mundo, que sóis Deus, Espírito Santo, que sóis Deus, Santíssima Tendade, que sóis um só Deus, Santo Antônio de Pádua, rogai por nós, Íntimo amigo do Menino Deus, Cergo da Mãe Imaculada, Fiel Filho de São Francisco, Homem da Santa Oração. Amigo da pobreza, lírio da castidade, modelo da obediência, amante da vida oculta, Desprezador das glórias humanas, rosa da caridade, espelho de todas as virtudes, sacerdote segundo o coração do Altíssimo, Imitador dos apóstolos, mártir do desejo, coluna da igreja, zeloso amante das almas, Proporguinador da fé, doutor da verdade, batalhador contra a falsidade, arca do testamento, trombeta do evangelho, Convertedor de pecadores, estipador de crimes, restaurador da paz, reformador dos costumes, Triunfador dos corações, auxiliador dos aflitos, terror dos demônios, ressuscitador dos mortos, Estituidor das coisas perdidas, glorioso talmaturgo, santo do mundo inteiro, glória da ordem dos menores, Alegria da corte celeste, nosso amável padroeiro, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvir-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Alegre Senhor Deus, a vossa igreja, a solenidade votiva de Santo Antônio, vosso confessor e doutor, Para que sempre se enche fortalecida com os socorros espirituais e mereça alcançar os gozos eternos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.